Música Olá amigos que assistem os vídeos do Chico Museu Tudo bem Tia Miriam? Tô bem Faz com que você queira gravar o vídeo, como é que seria? Faz com que você tá me gravando Ah meu Deus do céu, será que eu consigo dizendo? Não dá pra mim ser uma jornalista não, porque eu não sei como é que a gente correta Mas como é que eu falo? É, olá gente amiga né, que assiste o Chico Que nos assiste? Que nos assiste né, eu não sei bem não, eu nunca gravei direito não Tia Miriam, tá na hora de gravar não tá não? Não, acho que não Vai que eu preciso pra essa amiga gravar em alguma situação? Ah porra, é ficar sem gravar Aí você tem que dizer assim, olha amiga, estou aqui com o Chico Museu Gravando aqui, pra TV Cultural Um canal que tem muito ajudado as pessoas Têm feito muita gente se emocionar, muita gente refletir um pouco sobre a vida É mesmo Assistindo os vídeos do nosso povo, da nossa gente E a simplicidade, a caridade, enfim, só agradecemos muito É, é a forma de a gente agradecer, a gente fica mesmo muito feliz né, a ser feliz porque Porque eu não os assisto, mas sempre eu tenho a dizer que é todo lugar que a gente chega Oi, eu estou vendo teus vídeos lá, é muito bom Aí a gente só fala muito obrigado né, por você assistir E é feliz também que tem momento que faz a gente suar, tem momento que faz a gente chorar Por último agora, você chorou outro dia que parece que nem dormiu a noite Fiquei um pouco abatido Foi dormir três da manhã Fiquei um pouco abatido e eu não gosto nem de me lembrar É, mexeu, já mexeu muito né É porque a gente fica muito feliz assim, porque a gente não tem naquela hora né Aí no entanto dá pra resolver um monte de pequenas coisas que a gente queria comprar, tinha aquele desejo de realizar É, sim, aí eu, a vez assim, quando eu estou parada, eu faço, realmente aconselho Enquanto eu fico parada, eu fico assim me lembrando, meu Deus, quem não era eu E hoje em dia eu estou nessa situação e assim de noite Uma situação boa né, Tia Melha Sim, graças a Deus, meu Deus Céu, que eu sou muito satisfeita, muito, muito satisfeita mesmo Porque tem hora que eu digo, meu Deus, não é eu não, que estou andando no mundo não né Mas aí a gente... Vai levando, vai enfrentando É sim né, a gente fica muito satisfeita né, por aí surpresa que faz a gente Tem hora que a gente diz, meu Deus, não quero que me pegue de surpresa, mas não tem jeito, eles me pegam mesmo Pra falar em surpresas, você lembra mais ou menos quantas caixas de presente que você já abriu assim, não tem como lembrar né Não, não tem como lembrar não né, até que eu até disse que um dia desse, eu dizendo que ia anotar tudinho Mas aí eu, todas as vezes quando eu corro, eu fico satisfeita pra me abrir e olhar aquelas coisas que eu corro Mas aí tem muita coisinha ali, lembra sozinha que o povo manda Tem um galinha, tem um capó, tem muita coisinha assim né Quadro na parede Quadro na parede Muita coisinha de lembrança das caixas que eu ganho, não lembro quantas caixas não No entanto você já tá com a segunda tesoura, porque a primeira já se gastou né, já é a segunda tesoura Só de abrir caixa de presente, já fez dois calos no dedo E aí é só uma forma mesmo, é só de agradecer né, cada um e cada um, quem nos assiste, quem manda assim as doações pra gente As mensagens, as lembranças As mensagens, as coisas E aí tamo aqui na luta, no dia a dia E aí muito certefeita, tem dia que a gente para e senta e fica imaginando Meu Deus, mas ainda tem gente boa no mundo ainda né Como tem É, e aí gente, eu não sou boa porque não tenho, mas sou boa de coração que sou deixando graça Não sei por que aí Se a Miriam ri, chora, chora e ri Chora e ri e faz tudo E aí, o que a Zé Maria lhe diz assim, que vocês estão conversando assim, de lembrar dos primeiros vídeos Que muitas coisas tem chegado, aconteceu, muita coisa mudou assim, pra melhor Porque eu acredito que antes dos vídeos, antes da gente ter mais essa aproximação de gravar vídeo E até meio de lhe visitar, a situação aqui não era daquele Não, era bem diferente Era diferente, tudo diferente Porque seus meninos estavam pequenos também Tudo pequeno Todos dependiam de você Isso, é E a renda? A renda, toda a renda né Antes de a gente ter o bolso escola de nós O Zé Maria fazia a errosa, como nunca deixou de fazer né Todo tempo ele vem fazendo a errosa Aí o legume nós repartia, a metade tá quitando e a outra ficava pra nós comer E aí durante aquele ano a gente ia comendo tanto que o dono do que o da munição Fornecia né Uhum Fornecia Sei como é que é Enxugando aqui, ca do calor E aí era desse jeito, aí começou a passar para o bolso escola Aí o bolso escola a gente recebeu trocadinho É, já dá de comprar o leite, o açúcar, as coisinhas é para os meninos E aí o rado da roça, que já tinha ano que dá e tem ano que não dá, né? Todos os anos mesmo que é garantido, né? E aí já ficava pra gente comer. Isso você dividia os legumes quando o inverno era bom. E quando o inverno perdia tudo? Quando a roça perdia? Quando a roça perdia os legumes, aí a gente ia lá no Quitandeiro e pedia. Pelo amor de Deus, eu devo botar essa conta mais pra frente, né? Estique aí. Estique. Porque aí sempre eu gostei de não dar muita mancada pros meus meninos de coisa boa. E eu aguentava, né? De fato, toda a vida eu trabalhei de farinhada mesmo. Eu fazia beijos secos, eu dava com cafezinho pra eles. Fazia mingau de farinha, que eu fiz muito mingau de farinha. Vamos gravar esse vídeo, mingau de farinha. Hoje eu faço ainda, tem uma honora aqui que ela adora mingau de farinha. Vamos gravar esse vídeo porque eu me lembro quantas vezes a mãe levantava de manhã pra fazer o café da manhã mingau com farinha. E quando tinha a farinha. Já pensou? Aqui em casa sempre pra mim, na minha mãe, chegava a faltar, quando eu morava com minha mãe, né? Mas eu, graças a Deus, eu venho aguentando com a farinha. Eu morrendo e agora, principalmente, né? Porque sempre, graças a Deus, nasceu de novo pra mim, né? O pessoal bom, do coração, tá mandando aqui pro lado, chega 100, chega 200. Aí aquele já raio, dando pra mim comprar as coisas do meu menino. O café, o açúcar, o que tem deles. E outras coisas que não tinha costume de comprar. Outras coisas que eu nunca tinha comprado. Tipo o Danone, né, tia Miriam? Não. E aí eu agradeço muito, né, como eu tava dizendo. E eu ri agora, não. Agora, graças a Deus. Aqui com o Larroa, eu digo, meu menino pode beber um mingau de farinha. Não, mãe, ali tem um cuscuz, rapazinha, que é mal efeito. Já tem uma outra opção, né? Mas a minha vida aqui, assim, antes de conhecer, pessoal me conhecer e tudo, a gente passava baixo meio. Era difícil, difícil. Muito difícil. Porque até algumas pessoas ficam falando assim, ah, esse pessoal tá ganhando poço, casa, ganhando doações todos os dias. Será que eles vão deixar de trabalhar? Claro que nunca vai deixar de trabalhar. Eu não vou deixar, a minha vontade de trabalhar é todo tempo. Um negócio que a gente, assim, enquanto eu riria com a Rosé, que tinha meus meninos pequenos, eu lejava pra roça lá, eu fazia uma camãzinha de um mulambo ré que eu lejava aqui. Chega lá, eu bota umas folhaszinhas e bota os meninos de baixo e encoerrará. Então, plantar mal, Zé Maria. Agora, depois que os meninos cresceram, aí já ficou mais difícil. Já eu vou na roça, mas é mais pouca, né? Sim. Porque teve que fazer a merenda pra o que vai bem cedo. Tem que fazer o almoço pra quem chega de tarde, pra quem chega de noite, que é assim, a pentanga daqui de casa. Mas eu nunca deixei de ir na minha roça, não. Eu vou na minha roça, eu vou buscar a melancia, eu vou buscar o feijão, eu vou buscar as minhas cores na roça. Sim. Quando o menino, então, tudo hoje não tem escopo e fica aí que eu vou marroza amaro, eu vou capinar, eu vou fazer as cores, né? E aí eu nunca, ixi, Deus me liga. Pescaria nem se fala. Não, pescaria não fala não, porque eu não pesco direito nenhum. Os peixes já conhecem a tia Miriana. Os peixes já conhecem. Eu hoje mesmo eu tava dizendo, meu Deus, será que o menino já tô com vontade de comer os peixes, eu quero pegar ali no açudezinho, é? Eu sei, os peixes quando a tia Miriana fica bumbunhando lá, blum, blum, blum. Caçando no meio de se esconder, mas não tem jeito, porque eu frio pro dentro da lava. Porque onde a tia Miriana joga a tarrafa, arrasta tudo. Isso é, e aí, graças a Deus, tô bem. E aí, tia Miriana, aí surgiu, você já possuiu uma moto velha, né? Já. Bem encorrada, assim, quando o Zé Maria, a gente morava numa casa que a gente saiu de uma casa que a gente não tinha casa, né? A gente foi ser morador. Morador. É, aí a gente ganhou umas coisinhas ré lá, e ele foi e pegou... As partias, que chama? As partias. De cabra, cabrito, porco. Aí deu um carnaval pra ele, o Zé Maria, tirar o carnaval. Ah, sim. O Zé Maria tirou, vendeu o pó, pagou o sabador, que o Zé sempre dizia, ó, só vou pagar vocês quanto eu render o pó. Aí o restantezinho do dinheiro que sobrou, nós compramos uma moto velha. Aí a gente andou um bocado de tempo, quantos filhos da gente cresce, né? E além disso também, tia Miriana, como a moto era meio usada e vocês não tinham também dinheiro pra manutenção da moto, terminou indo pra um canto e meio que ficou parada lá. No entanto que, não sei nem se compensa ajeitar, porque é tanta coisa que tá faltando nela. Eu acho, eu conversando com o Zé agora um dia, deixa a gente conversando de noite, eu dizia pra ele, eu tinha tanta vontade de ajeitar a minha amostrazinha de novo, porque era no meu nome, é Turgi, né? Aí o Zé Maria sempre dizia, Miriana, não compensa a gente gastar com aquela moto do jeito que tá lá, nós vamos gastar o ralô de comprar outro que já tá andando, correndo pra tomada, né? Dois mil reais. E aí surgiu a venda, um vizinho seu, um amigo seu, que tava vendendo uma e você me comunicou que tinha uma moto pra vender, bem conservada. No entanto que já está aqui, vou mostrar a partir de agora a moto. A tia Miriana acaba de ganhar uma moto aqui em nome dos sobrinhos, dos inscritos do ATV Cultural Chico Museu. Ganhou aqui uma moto pra facilitar as viagens lá pra roça. Pra roça, que é muito distante, né? E roça aqui, como a gente já foi, tá arrumando um rumo aí, que é tocando aí pro Rundo Sai com o voo e sei lá pra onde. E aí era difícil, era de bicicleta ou tom, pegar carona com os outros. Aí veio botar um trabalhador, já, que tinha motor pra levar ele. A moto não é nova, ela é usada, mas bem conservada, dá pra usar aí um bom tempo. E a tia Miriana, são os sobrinhos, os inscritos, que lhe doaram essa moto no valor de... Você fala o valor? Dois mil e quatrocentos. Dois mil e quatrocentos reais. Portanto, dá pra você dormir mais tranquila quando for de manhã pra sair pra roça? Aí a gente dorme tranquila, mas na mesma hora não dorme tranquila lá de novo, sabe? Que a gente fica muito alegre. Ah, das emoções. É. Que nada conta quem anda de bicicleta e às vezes faz bem a saúde. Mas todo dia, todo dia ir pra roça de bicicleta aí. Ainda mais as roças cada vez mais distantes. Mais distantes e outra coisa também, que de primeira eles trabalhavam o dia todo, né? Aí hoje em dia não estão trabalhando mais o dia todo, só estão trabalhando até meio dia. Ele trabalha dia trocado, porque ele não tem dinheiro pra pagar, né? Os trabalhadores, aí a gente troca um dia trocado, ele trabalha dia trocado. Aí todo dia aquela pendanga dele, de manhãzinha cedo, ele já... Quando dá onze horas, onze e pouco, ele vem voltando. De bicicleta? De bicicleta. Aí... Tá resumido o problema? Resumido o problema. A gente agradece muito, né? Os sobrinhos que deu essa moto pra gente. A gente fica muito certifique. E agora é só zelar e cuidar dela, pra passar mais um tempo, sem... Precisa de manutenção, troca de olho, enfim... Agora fica mais fácil a senhora fazer a manutenção, porque se não fizer a manutenção, aí começa a dar problema. Aí é que nem a gente. É... A mesma coisa da gente. A gente fica muito certifiqueita, porque... Às vezes também que aparecia... Pra não ir pra um tal lugar, eu dizia... Um passeio, lá pra casa da mãe, pras irmãs, enfim... É, porque aí a Alina dizia assim... Tu não vai mais aparecer lá em casa. Aí eu disse assim... Mas eu vou de pé. Daqui pra lá é longe pra mim eu vou estar de pé. Eu me lembro que eu tenho umas fotos sua que você... Quando eu gostava de fazer cobertura das vaquejadas, do esporte, futebol... Aí de longe eu vi vocês na beira da estrada. Eu tenho essa foto até hoje. Você, o Zé Maria, suas crianças e bicicleta. Olha onde tá a tia Miriam. Na beira do campo. Aí eu tirei aquela foto. Ficou bem interessante. Pois é. Se eu tirar a foto agora, vai ser na moto. Lembrando que a tia Miriam não sabe andar de moto, nem nadar. Não. É uma das coisas que não dá a foto pra prender ainda. Sem pescar, mas não sei nadar. Sem andar na grufa do motor, mas não sei pilotar. Nós vamos ensinar a senhora a nadar. Porque pelo menos nadar é mais importante que andar de moto. Porque a gente dentro da água, se não souber nadar... Há alguns momentos assim de risco, é meio perigoso. É, já é certeza mesmo. E a gente... Isso é o de menos. Abaixa e comer 10 piaba viva, parece que é, né? Eu corre e enche o bucho um dia, 10, 5, lendo de piaba e nunca perdi nada. É só lenda, não existe. Existe assim a prática. Perder esse medo também. Eu acho que é, e eu... Mesmo eu nunca morei mesmo em lugar aqui que tinha esse corpo pra mim ficar nadando, aprendendo nada. Vamos levar a senhora até lá, Marco. Aí eu vou pescar no riacho, nos açudes, eu sei onde é que o açude é mais fundo, o açude é mais raso. A gente vai gravar um vídeo da senhora fazendo as primeiras natações, viu? É, eu vou caçar o lugar pra mim poder nadar. Tem que ser o lugar bem fundo, porque senão a mão passa na lama. É bom é quando passa na lama. Quem sabe você não acha um caralho, uma traíra. É o mais fácil, caçando mesmo. Tia Miriam, pois está entregue a sua moto aqui, só pra registrar, você já sabia da compra, já sabia de tudo, portanto a moto já está aqui com você. Zé Maria já deu uma volta, já? Não, ainda não. Olha só, Zé Maria está assistindo aqui o Francisco, a da Valdir Nenê. Francisco, tudo bom? E a Mora aqui do lado, muito contente. Olha só, daqui tem essa paisagem maravilhosa. Passou dois xexéu aqui com tudo. É, eu já comei caju ali nos pés em réis. Tudo bem, Zé Maria? Bem. Dá pra pilotar? Na hora. Na hora, né? Dá pra ir à cidade e voltar. É. Pra ir pescar. Pra roça. Pra roça. Enfim, lembrando que ela é pedalo e a partida, que chama, partida? É, ela é a pedala e a partida, hein? Se a Miriam soubesse andar, dá aqui um... Não, dá certo não. Eu tenho medo até do pinote do motor. Ainda mais aqui que é descendo, cheio de pedras. Não dá certo não, pra mim não. Mas é, a gente fica muito certifeito, onde de noite mesmo, a gente, o Zé botou aí pra dentro, aí eu disse assim, rapaz, eu nunca quis esperar a tarde de voltar um motorzinho, é, agora pra cá, né? Mas, Deus é bom e o pessoal tem o dizer que quem se encosta nele não cai. É seu presente de Natal. Ih, graças a Deus, fiquei muito certifeito no presente de Natal antes do dia, né? Antes do dia, mas a gente fica muito certifeito. E presente é todo dia mesmo, sabe, Miriam? É. Não precisa de datas. Mas era pra ser em Natal, mas como a gente já tá precisando logo aí... É, porque eu tinha lhe adiantado, ó, Tiberiano, talvez em dezembro vamos dar um jeito de comprar um transporte pra você. Mas aí surgiu essa oportunidade, assim, de repente aí, por que não adiantar o presente? É, e aí a gente fica muito certifeito e ele ficou mais ainda que fazia muitos tempos, né? Que ele fazia... Esforço, lutava. Pra poder comprar. Sei. Entendi. Uhum. E aí ele... É isso, Zé Maria? Fazia tempo que você queria comprar uma moto? Fazia tempo. Tinha quantos anos, mais ou menos? Uns 3, 4 anos? 3 anos. 3 anos, né? E aí, da noite pro dia, quitar a moto. Pois é, ontem de noite ele já ficou aí, eu digo, será que tu vai fazer como é eu quando recebi o dinheiro? Aí ele disse, não, vai dar de eu passar que não tem ninguém conversando comigo. Só vocês dois, né? É, só nós dois. Quer dizer, as meninas ontem não tinham aula, tava tudo marreu, né? E aí, a gente ficou só mesmo agradecer muito, 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 né? Os sobrinhos, os inscritos da TV Cultural Chico Museu, muito obrigado. Tia Miriam, antes que você chora e eu também, vamos se despedir aqui. As lágrimas já estão aqui descendo. Muito obrigado por assistir mais um vídeo da TV Cultural Chico Museu, fazendo acontecer. Muito obrigado mesmo, até o próximo vídeo. Tchauzinhos todos e a todos. 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 Tchauzinhos todos e a todos.